O ex-presidente Lula tem a prisão decretada e deve se apresentar até amanhã às 5 da tarde, voluntariamente, à Justiça Federal do Paraná. O dia foi de diversas reuniões entre integrantes do partido após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou o habeas corpus preventivo ao petista. A repórter Carla Rodeiro está agora no Instituto Lula, na zona sul de São Paulo. Boa noite, Carla. Boa noite. A situação aqui está um pouco confusa, mas a informação é a seguinte. O prazo concedido por Moro para que Lula se apresente, segundo o juiz, foi em atenção à dignidade do cargo que ele ocupou de presidente da República. No despacho, Moro proibiu o uso de algemas em qualquer hipótese. Bem, Lula vai ficar preso num local, uma sala reservada, uma espécie de sala do Estado Maior, na superintendência da Polícia Federal no Paraná. Ele ficará, então, portanto, separado de outros presos. Bem, então, a notícia é que Lula, então, tem até às 5 da tarde para se apresentar na sede da Polícia Federal no Paraná, às 5 da tarde de amanhã. Uma hora mais tarde, estava marcado um ato no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, do qual Lula iria participar e iria falar pela primeira vez em público, depois que o habeas corpus dele foi rejeitado. Bem, Lula estava aqui no Instituto, que leva o nome dele, aqui no Ipiranga, desde às 10 da manhã. Ele deixou aqui o prédio faz mais ou menos uns 20 minutos e, segundo a assessoria, ele seguiu em direção a São Bernardo do Campo. Possivelmente, ele foi para a casa dele, acompanhado dos advogados. E agora, há poucos instantes, o clima está tão alterado aqui, que um manifestante, uma pessoa que estava passando, encontrou com o senador Lidenberg, que estava saindo, e aí xingou o senador, enfim, agrediu verbalmente e uma pessoa que estava com o senador reagiu, houve um enfrentamento entre essas pessoas e esse manifestante acabou sendo, caindo, foi quase atropelado e foi socorrido, saiu daqui sangrado. Bem, mais cedo, a cúpula do PT se reuniu aqui no Instituto Lula, já prevendo que uma ordem de prisão se aproximava. Dirigentes do PT, que estavam em Brasília, amanheceram em São Paulo para uma reunião de emergência no Instituto Lula com o ex-presidente. Lula chegou por volta das 10 da manhã. A cúpula do partido tenta definir uma estratégia diante da possibilidade da prisão do petista. Ficou definido que um acampamento vai ser montado em frente ao prédio em que Lula mora, em São Bernardo do Campo. Será uma espécie de vigília permanente, programada também para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, já a partir de amanhã. O partido pretende ainda promover manifestações pelo país. Na verdade, é uma demonstração de solidariedade. As pessoas querem estar perto do presidente Lula. Acham que o que aconteceu foi uma grande injustiça, porque o presidente Lula é inocente. Ontem rasgaram a Constituição. Lula é candidato, mas vamos registrar o Lula no dia 15 em qualquer situação. Os petistas também planejam pressionar para que o Supremo vote as ações que questionam a prisão a partir da condenação em segunda instância. Viraremos uma republiqueta de banana. Condenar o maior líder político dessa história, o presidente mais popular que nós tivemos, e o único líder à frente das pesquisas e com condições de recompor a harmonia no país, prendê-lo. Isso aos olhos do mundo será uma violência. Na mesma linha, foi a nota que o PT divulgou ainda de madrugada, logo depois da decisão do Supremo de negar o habeas corpus preventivo. O texto diz que o partido vai defender a candidatura de Lula nas ruas e em todas as instâncias, até as últimas consequências. Esse é o discurso público, mas nos bastidores, ganha força o plano B da legenda. E o mais cotado para assumir a vaga de candidato no lugar de Lula é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que esteve presente à reunião de hoje e que tem viajado pelo país ao lado do ex-presidente. No fim da tarde, Lula, acompanhado da ex-presidente Dilma, se reuniu com os advogados. O entendimento técnico-jurídico é no sentido de que nós temos instrumentos para impugnar aquela decisão de Porto Alegre e que só uma arbitrariedade é que poderia gerar o cumprimento de uma restrição a direitos do ex-presidente Lula. Nós voltamos a falar sobre a determinação do juiz Sérgio Moro para que o ex-presidente Lula se apresente voluntariamente à prisão em Curitiba, amanhã até às 5 da tarde. A repórter Carla Rodeiro continua lá no Instituto Lula, aqui em São Paulo, e acompanha a movimentação do partido. O juiz Sérgio Moro, então, concedeu o prazo de até às 5 horas da tarde de amanhã para que o ex-presidente Lula se apresente na sede da Polícia Federal no Paraná. Bem, segundo escreveu o juiz no despacho, esse prazo é em atenção à dignidade do cargo que ele ocupou, o cargo de presidente da República. Moro proibiu o uso de algemas em qualquer hipótese. Bem, Lula vai ficar preso numa sala reservada, uma espécie de sala de Estado maior, na superintendência da Polícia Federal no Paraná. Ele ficará, portanto, separado de outros presos. Bem, Lula, que estava aqui no Instituto, que leva o nome dele aqui no Ipiranga, desde às 10 de amanhã, onde participou de uma reunião com a cúpula do PT, ele saiu daqui a cerca de meia hora e, segundo a assessoria, seguiu em direção a São Bernardo do Campo. Possivelmente, ele foi para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E o PT acaba agora de convocar uma vigília para começar neste momento. Na verdade, havia um ato marcado lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para amanhã, às 6 da tarde, ou seja, uma hora depois do prazo que o juiz Sérgio Moro deu. E, nesse ato, Lula iria participar e iria falar pela primeira vez publicamente, depois que o habeas corpus dele foi negado. Bem, aqui no Instituto Lula, o clima é de muita animosidade, agora há pouco a gente viu, agora há pouco a polícia chegou aqui para fazer a segurança no local, porque houve um problema de um manifestante que passou e insultou o senador Liderberg Farias, que estava passando. Uma pessoa que estava com o senador, possivelmente o segurança dele, revidou, houve uma briga, houve uma luta física, e esse manifestante acabou caindo, se machucando e foi socorrido para o hospital. Bem, nós voltamos ao estúdio com vocês. E nós voltamos a falar sobre a decisão do juiz Sérgio Moro, de que o presidente Lula deve se apresentar voluntariamente para a prisão em Curitiba, amanhã até às 5 da tarde. A repórter Carla Rodeiro continua no Instituto Lula em São Paulo. Olá, Carla. Olha, nós temos informações de que simpatizantes do ex-presidente Lula, militantes do PT, estão neste momento se dirigindo até o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Eles foram convocados pelo partido para uma vigília que começa imediatamente. Essa vigília estava marcada só para as 6 horas da tarde de amanhã, mas ela foi antecipada por causa da decisão do juiz Sérgio Moro, que expediu o mandado de prisão do ex-presidente Lula e estabeleceu o prazo até às 5 horas da tarde de amanhã para que ele se apresente voluntariamente na Polícia Federal lá em Curitiba. Bem, o ex-presidente Lula, segundo as informações que nós temos ainda não confirmadas, também já teria chegado ao Sindicato dos Metalúrgicos e estaria lá para participar dessa vigília. Bem, aqui no Instituto Lula, onde ele passou o dia, houve alguns problemas e a polícia foi chamada para reforçar a segurança do prédio por causa da possibilidade de manifestantes aqui. É com vocês no estúdio. Obrigado. Obrigado.